Olha só como são as coisas no mundo e no meio esportivo. Você sabia que antigamente acreditava não ser possível fazer um treinamento físico para o golfe e que, se você fizesse exercícios para ficar mais forte, perderia o toque? Isso até que apareceu o Tiger Woods com seu programa de exercícios e treinamentos e ganhou todos os torneios que havia. Então chega mais, campeão. Deixa eu te dizer algo e te desafiar. Você precisa de um diferencial que todos um dia irão copiar. Você precisa romper barreiras ou paradigmas do seu esporte. Afinal, fazer o que todos fazem é ficar na média. Você precisa arriscar e ser ousado. O mundo esportivo está cansado da mesma coisa. Faz sentido para você? E aí, qual é o método que você precisa inserir para você se tornar uma referência? O quão além você consegue ir? Topa arriscar a partir de hoje e ser diferente?